Os médios tomaram conta de toda a cidade. Canteiros de obras estão espalhados por toda a parte. Mais de 10 mil empregos diretos e 20 mil indiretos são gerados pela construção civil, que é um dos pilares da economia do município. Vamos ver tudo isso juntos? A reportagem de hoje é do Alexandre Oshima e do Pedro Marconi. Seu Lucindo andou lado a lado com a história de Londrina. Viu de perto o início das grandes construções no centro. Uma época em que ainda eram poucos, bem poucos, os prédios que existiam. O Otolom tinha o prédio Manela, o Santo Antônio, e tinha o prédio do Soião. Natural de Portugal veio para Londrina em 1961 e fundou o Bar Estoril, o centro comercial, um dos símbolos da verticalização de Londrina no final dos anos 50. Foi um dos primeiros comerciantes a se instalar no prédio e o quarto morador do Bloco B. No início do prédio morou juízes, advogados, cartorários, morou senador, governadores do Paraná na década de 60 e 70. O centro surgiu na década de 30, com a projeção de abrigar cerca de 20 mil habitantes. Mas essa população aumentou rápido. Hoje são 150 mil moradores na área central, grande parte vivendo nos mais de 23 mil apartamentos que foram construídos aqui. Desde então, o número de prédios em Londrina não parou de crescer. A partir da década de 1970, começou a expansão para áreas distantes da central. Mas foi a partir da metade da década de 1990 que se intensificou a ocupação da Gleba Falhando, predominando os edifícios de alto padrão. Hoje, mais de 60% dos moradores da Gleba vivem em apartamentos, sendo a região mais verticalizada da cidade. São altos e modernos edifícios que emolduram o Lago Igapó 1 e 2 cartões postais de Londrina. A cidade é reconhecidamente uma das mais verticalizadas do Brasil. O londrinense é prático e tem uma visão de capital. E essa visão de uma capital busca essa praticidade. E mais ainda, Londrina é uma cidade que é muito beneficiada pelo verde. E isso faz você concentrar em determinadas regiões essa qualidade de vida. Há 44 anos, com sede em Londrina, essa construtora já entregou 71 empreendimentos, quase 30 só na Gleba Falhando, na zona sul da cidade. Londrina é uma cidade de 89 anos, que atrai muitas empresas, muitas pessoas, oferece muita qualidade de vida. Eu digo que todo londrinense que vai ou estudar fora, ou vai morar fora, uma hora ele volta para Londrina porque ele adora essa cidade. E as famílias começaram a escolher apartamentos como moradia também em outras regiões da cidade. Na zona norte, oeste, quarteirões inteiros foram preenchidos por prédios de diversos tamanhos e estilos. Nos últimos anos, foi a zona leste que se transformou num canteiro de obras. São mais de 4 mil unidades no conglomerado como um todo. Hoje até hoje já foram mais de 2.800 entregues, fazendo com que mais de 8 mil pessoas tenham acesso a toda a infraestrutura que foi desenvolvida na região. Oferece piscina, quadra, área de convívio, bem bacana. Já morei em casa, morei em apartamento, que é bem diferente, a da segurança que é melhor. Filii mais pela segurança mesmo. As construções em diversos estágios movimentam a economia e o mercado de trabalho. A construção civil emprega hoje em Londrina mais de 10 mil pessoas de forma direta e 20 mil indiretamente. Daniel e Kleber são exemplos de profissionais que garantem o sustento da família com o trabalho no canteiro de obras. Londrina é bom no serviço, principalmente na área construção civil. Eu passei por uns 6, 7 pérdios. Casas e condomínios horizontais a perder de vista também compõem a paisagem desta bela e jovem cidade de 89 anos. Mas sem dúvida, os edifícios espalhados pelos quatro cantos de Londrina impressionam. E as perspectivas para os próximos anos são grandes. Hoje existe uma perspectiva que é uma luta da cidade, do contorno leste. Depois nós temos também a região norte, que já está previsto também um outro anel. E na região sul também, a gente tem todo esse lançamento da área dos condomínios horizontais e também a expansão da Nova Paliano. Então a perspectiva nossa é de Londrina continuar sendo esse polo de desenvolvimento e de crescimento da região norte. Se você não teve, precisa ter a oportunidade de conhecer essa bela cidade lá do norte do estado. Amanhã no terceiro episódio da série especial Londrina, 89 anos, a saúde está em pauta, viu? Com profissionais de ponta e estrutura de primeiro mundo, você vai ver que a cidade do interior do estado é referência para todo o país. 7 horas e 56 minutos agora, nós mudamos.